Ela já veio, né? Poucos dias, mas eu pedi para que ela retornasse porque ela foi para São Paulo num curso e eu adoro saber das novidades, principalmente dos que diz respeito beleza, né? Hoje eu estou recebendo novamente a Luciana Bartoli, ela já passou para o programa várias vezes, ela faz parte da casa já. A Luciana Bartoli é dentista, saúde, beleza, medicina e saúde. E ela foi para um curso muito bacana, que é a preparação, né? A preparação total de uma harmonização facial, que não é só chegar, começar a dar ajeção, fazer preenchimento, não. Tem muitos cursos e ela viajou para São Paulo esses dias e eu fico muito feliz em saber quando ela vai em busca de novidades, né? E sempre se atualizando, porque sempre tem que se atualizar, principalmente, gente, no que se diz a beleza, a saúde, né? Tudo bem? Tudo bem, você? Gente, quando ela chegou aqui eu quase não conheci, gente. Eu vou falar sério mesmo, vocês me conhecem, o que eu tenho para falar eu falo mesmo. Mas quando ela chegou aqui eu pensei que era uma outra pessoa que estava vindo no lugar dela. Olha que linda que ela está. Não, é o corte cabelo, é a maquiagem. Essas viagens que ela faz para harmonização, acho que você já aproveita e faz algum procedimento também, né? Ah, sempre, né? Gente, olha que lindo que ficou. Bom, ela sempre foi linda, mas agora ela está mais. O cabelo, ela mudou um pouco o cabelo. E também você fez um preenchimento. Fiz. Gente, não tem coisa melhor, sabe o que eu falo? O profissional, ela trabalha, ela é dentista, ela trabalha com harmonização facial. É a pessoa que vai fazer, né? Que vai fazer o procedimento em mim, como a Luciana, passar por procedimentos também. Para saber de resultado o quanto que dói, se não dói, principalmente. É, na verdade a gente tem mesmo que saber o que o paciente vai sentir. Eu acho legal isso. O que a gente está proporcionando, se aquilo incomoda, se dói. Porque a gente tem, é muito difícil a gente saber o que o paciente está sentindo se a gente não fizer antes. Isso é verdade. Então, assim, esse curso foi, eu falo que foi um divisor de águas na minha carreira. Porque, na verdade, foi um curso de anatomia em cadáveres frescos. Que está uma moda, na verdade, né? Começou em Miami esses cursos e agora a gente tem alguns centros aqui no Brasil. Que já tem acesso, então. Que a gente já tem acesso. E você foi nesse curso. Isso, eu fui nesse curso. Então, a gente fez primeiro todo a dissecação, né? A gente, para saber onde se localiza cada artéria, cada veia. Meu Deus, que curioso. É, para que a gente não cometa intercorrências. Porque aqui na nossa região, a gente não fica sabendo de muita coisa. Mas, num grande centro como São Paulo, as pessoas despreparadas acabam fazendo muitos erros mesmo. Procedimentos que dão errado. Que dão errado. Isso, é só você assistir o jornal de final de semana, domingo à noite principalmente. Eu gosto, já falei para vocês, que eu gosto de assistir o jornal da Record. Domingo espetacular. E, geralmente, tem notícia a respeito do assunto. Exatamente. É triste, hein? Muito triste. É triste, é complicado. Porque a pessoa está investindo. Ela está com uma expectativa muito alta. E, às vezes, vai fazer um procedimento com um profissional que não está tão bem preparado. E acaba saindo uns erros assim. É para ser bonito, fica bem desagradável. Exatamente. Bem desagradável. E, quando não dá, erros irreparáveis, né? Verdade. Então, o meu intuito foi aprender mais. Não que eu não tenha aprendido, né? Mas fiz odontologia há muitos anos atrás. Fiz aula de anatomia há muitos anos atrás. Fiz agora, recentemente, anatomia no curso de medicina. Mas nada como você dissecar. Você aprender, procurar lá. Para você saber onde que você vai aplicar no rosto do paciente. Como que é por baixo. Como que é por baixo. Como que é por baixo. A derme. É. A finurinha da dérmica, onde recebe o preenchimento, onde recebe os ativos, é muito pequenininho. Então, a quantidade que você coloca de preenchedor, às vezes, não comporta naquela região. Então, por isso, a gente tem que estudar mesmo a anatomia a fundo. Eu vou contar aqui um segredinho para vocês. Eu fiz aplicação de toxina botulínica. Ela aplicou em mim. Está fazendo, acho que, uns 20 dias, né? Sim. E já tinha aplicado das outras vezes. Mas, geralmente, ficava roxo. Eu aplico só nessa região, assim, para dar uma amenizada um pouquinho nas rugas, né? E, geralmente, ficava roxo, né? Ficava tudo roxinho. Para cobrir com maquiagem, às vezes, não dava. Com a sua aplicação, não ficou um roxinho. Nossa, gente. Eu não sabia disso. Não ficou um roxinho. Que bom, amiga. Que bom. Não pegou um vazinho. Então, acho que é isso o estudo da anatomia. É você, a dessecação, você saber como que é a derme. Então, porque embaixo da nossa pele, é muitos vazinhos, né? É. Então, isso que eu fico admirada. Não pegou um vazinho. Então, a gente não pode parar, né? A gente tem que estar estudando sempre para não acontecer isso. Bem que também com agulha você já está bem... Ah, já. Agora, como que está todo esse teu... Esse teus procedimentos da harmonização facial? Isso. Você está gostando? Estou amando, né? Achei que a beleza é bom. Ah, é bom. É bom. É bom achar com que a pessoa... Bonito. Deixar feliz, né? Porque a pessoa... A autoestima da pessoa. Isso. É diferente de ir no médico e você estar lá com uma dor, né? É diferente. Você estar ali com a pessoa que está feliz. Feliz por estar ali. Feliz porque vai... Verdade. Vai melhorar alguma coisa, vai se olhar no espelho, vai gostar do resultado. Então, eu acho que é uma coisa muito cativante. Eu também acho. Agora, já que você fez um preenchimento facial que você nem precisar fazer porque você... É sério mesmo? O rostinho de boneca... Não, não. Sempre precisa. Acha? É. Mas é isso. A gente sempre tem que ir em busca antes que... Antes que caia mesmo, né? É verdade. É o preventivo. É o preventivo. Quanto tempo é a recuperação, Lu? Olha, o preenchimento em si não tem tempo de recuperação. Você sai, vida normal. Vida normal. Não tem nenhum tempo de repouso, nem nada. Você pode fazer e voltar a trabalhar. Mas não fica roxo? Alguns casos, sim. Eu fiquei roxa. Eu fiquei bem roxa essa região aqui. Mas eu estava no curso e tudo muito corrido. E por mais que eu confiava na profissional que estava fazendo em mim, a gente fez muito rápido. Mas assim, fica roxo. Alguns pacientes ficam, sim. Mas existem procedimentos que a gente até espera que fique roxo. É normal. Eu já fiz há muitos anos atrás. Ficou bem roxinho. Fiz com cirurgião plástico até. E ficou bem roxo. Isso. Então, eu fiz a subcisão. Que esses vincos que a gente já tem. Essas rugas que não somem. Porque o Botox não é para tratar. Sim, porque já quebrou a pele. Trincou a pele. Trincou a pele. Então, o Botox não resolve isso aí. Então, para esses casos, a gente faz primeiro uma subcisão que é descolar a pele do músculo. Então, remover aquela cicatriz. Não tem como não ficar roxo. Não tem como ficar roxo. Então, a gente descola essa região e aplica vitaminas. Porque antes de você fazer qualquer procedimento de imunização, você tem que dar vitamina para o teu rosto. É a mesma coisa de você jogar água numa terra seca. Não vai absorver? Não vai. Então, o paciente vai estar jogando dinheiro fora se ele chegar lá e quer fazer só... Ah, eu quero só fazer Botox. Eu quero só fazer preenchimento. Não. Nós temos que preparar. Tem toda uma preparação. Exatamente. Então, a intradermoterapia, que é a mesoterapia, que é a injeção de ativos, de vitaminas, de fatores de crescimento, enzimas, servem para poder preparar a tua pele para que o teu procedimento depois tenha um resultado bom e uma boa durabilidade. Então, o diferencial é isso. Eu acho que a gente não tem que ser só um injetor. A gente tem que saber tratar a pele. A gente tem que saber que a pele precisa de nutrientes. Sim. Comparando, né? Uma lipo, a cânula, ela desprende o tecido da gordura. Isso. Então, por isso que fica tão roxo. Fica horrível. Fica horrível. Fica preto. Fica preto. Depois fica verde. Exatamente. Mas, então, é isso. Tem que cuidar da pele. Você tem que tratar. Porque qualquer procedimento de beleza, se for pela regra, primeiro, tem todos os cuidados. Tem que se preparar para depois. É como a pessoa que vai fazer a maioria das pessoas, vão fazer uma cirurgia bariátrica, né? Ela tem que se preparar, tentar emagrecer, às vezes, mais um pouco. Tem toda uma preparação para depois você encarar uma situação que é bem... Exatamente. No caso, é complicado. É, que tudo tem uma consequência, né? Tudo. Pode comparar com a cirurgia bariátrica, porque é uma coisa definitiva. A mesma coisa que você colocar um preenchedor. É temporário? É. Mas, com o temporário, demora um ano, um ano e meio, dependendo do preenchedor, para sair. Então, se você preparar bem a tua pele antes, aquele preenchimento vai durar até mais. Verdade. Agora, o que você utiliza para preencher? Eu uso ácido hialurônico. Eu gosto muito da indução de colágeno feito pelos fios de sustentação. Que você não está injetando alguma coisa. Você está fazendo com que o teu organismo trabalhe a seu favor. Sim. Então, os fios absorvíveis, que são os fios de PDO, a gente coloca eles na pele para eles... Para que o organismo entenda que tem alguma coisa lá e vá trabalhar naquele fio para absorver. Enquanto está absorvendo, ele está chamando outras células de defesa para ir lá e vamos formar um novo colágeno. Vamos formar uma cicatriz aqui. Por isso que eles melhoram muito, por isso que tem uma indução de colágeno boa. Sim, porque nós vamos perdendo colágeno. Vamos perdendo muito. A idade vai chegando. A mulher em si, ela começa a perder colágeno a partir dos 30 anos. É meio cedo, né? É meio cedo, exatamente. Aí depois que entra na menopausa, a queda é bruta. É bruta. Exatamente. Então, a gente tem que ir tratando, tem que... Porque, assim, tomar o colágeno nem sempre é suficiente, porque a gente precisa do colágeno para o corpo todo. E o colágeno específico para a pele, ele é muito difícil de você conseguir... O melhor é injetar. O melhor é injetar. O melhor é você... Porque fica por aqui. Exatamente. Se você toma... É fazer... É injetar skin booster, né? Que ele faz com que melhore a formação de colágeno. Então, tem todo o próprio indutor de colágeno, que é um dos produtos comerciais, que é o Sculptra. Ele também vai fazer a indução de colágeno e fica maravilhoso. Às vezes, nem precisa colocar ácido hialurônico, nem precisa preencher. Só de você induzir o colágeno, já levanta a pele e fica uma maravilha. Agora, a pessoa que vai fazer o preenchimento facial, como que é feito tudo depois que a pele já está preparadinha com vitaminas e tudo? Quanto tempo você fica com ela? Quanto tempo a pessoa fica nas tuas mãos? Dependendo do... Na verdade, é rápido. São procedimentos rápidos. Não são nada... A gente não pode também colocar 11 ml de preenchedor. É muito para um rosto. Então, a gente vai em torno de uma hora, uma hora e meia com o paciente, para a gente fazer uma boa harmonização. Isso com ácido hialurônico. Com calma, tranquilidade. Isso. É dado anestesia, não? Sim. É? Sim, porque você está injetando uma... Anestesia local. Anestesia local. Para você poder... Principalmente porque normalmente a gente faz com cânulas. Não faço com agulha. Então, a gente tem que fazer um furinho para que eu consiga colocar a cânula para poder injetar o preenchedor. Eu fiz isso em 2004. Eu fiz em 2004. Mas ficou muito bom. Muito bom. Muito. Já para ter feito há mais tempo. E vale a pena. Mas eu vou fazer. Ela vai fazer. Isso mesmo. Se um dia acontecer alguma coisa, a irmã da Tamires vem. A irmã da Tamires vem fazer o programa. O que você gostaria mais de ressaltar para o nosso pessoal de casa? Para essas mulheres que estão todas curiosas. Que nem as suas mulheres não, viu? Os homens também estão gostando muito hoje de se cuidar. Cuidar da beleza. Estão mais vaidosos. E isso é bom. Por que só a sua esposa se cuidar? Por que você também não se cuida, né? Então, isso é bom e é bacana. Os dois, né? Sempre juntos. Se cuidando. A vida da gente não é só trabalho, não. Só pensar e ter dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vamos se cuidar também. Isso aí faz parte. Sim. Os homens estão... Aumentou muito a procura por procedimentos estéticos da parte dos homens. Porque eles realmente estão vendo que... Eu acho que os tempos mudaram, né? Então, os homens estão mais... Estão se olhando mais. Estão se cuidando mais. E isso é uma tendência que não vai voltar. E é saúde, viu? É saúde. Você estando de bem com você, você vive bem e melhor. Então, qualidade de vida sempre. Eu acho que aquilo que nós pudermos buscar, vamos em busca. Vale a pena. O que eu gostaria de falar bastante é assim que como nós estamos nessa época de COVID... Verdade. Os cuidados. Os cuidados são outros. Não são todos os procedimentos que são viáveis a ser feitos nessa época. Porque existem já vários estudos de pacientes que tiveram COVID recentemente e depois se submeteram a algum procedimento de harmonização que tiveram efeitos colaterais. Como edema, edema tardio e tiveram daí que remover, principalmente o ácido hialurônico. Então, existem alguns procedimentos que eu gostaria de evitar nessa época, que realmente um deles é o preenchimento. Por isso que eu ressalto que a gente tem que tratar bem a pele antes e evitar de fazer o preenchimento. Porque a gente não sabe como que vai reagir. Eu não estou na casa da pessoa, não estou 24 horas com a pessoa para saber se ela está se cuidando, se não está, para evitar pegar o COVID, não é verdade? E a própria, a gente faz uma intradermoterapia diferenciada nessa época de COVID, com outros tipos de ativos que são já testados, que aqueles ajudam a não ter tantos efeitos no paciente que porventura venha a ter COVID. Então, é o cuidado realmente que a gente está tendo hoje com relação a isso.